Eu comprei esse tapetinho pro meu banheiro porque ele prometia ser anti-estresse, durável e higiênico. Tava animada pra usar meu tapetinho, então eu fui logo lavar o banheiro. Assim que eu coloquei o tapete no chão, veio o primeiro estresse, gente. A minha privada estava se desfazendo. Assim que a primeira pessoa fizesse um cocôzinho ali, ia vazar pro banheiro todo. Mas falando em cocô, saímos correndo pra comprar um papel higiênico. Meu marido não conseguiu voltar no carro comigo e voltou na moto. E o medo de perder esse papel higiênico. Quando cheguei em casa, eu corri na portaria e minha placa de 100 mil inscritos do YouTube tinha chegado. A moça disse que ela tava lá já faz uns 15 dias, gente. Mas eu fiquei tão feliz. Pelo menos um cocô pequeno. Depois, ele se transformou num esfregão pra limpar o chão da loja. Meu marido foi comprar uns fios porque ele tava precisando fazer umas gambiarras lá em casa. E ele me disse que essa fita aí funcionava igual um fio e passava eletricidade. Como é que você liga uma tomada ou uma lâmpada nisso? Apresento a vocês o maior elevador do mundo, gente. Ele é maior que a minha casa. No andar de cima, funcionava uma loja que era mais de rico ainda. Tinha uma banheira cor-de-rosa. Se você tem uma banheira cor-de-rosa na sua casa, você venceu na vida. Eu já me ajudo tomando banho aqui. Ai, meu passou. Vai tomar banho na banheira. Você deve estar se perguntando que enquanto eu fingi que tava tomando banho, para onde meu cachorro estava olhando?